A Cristiane é nutricionista. Em 2014, ela iniciou o curso de nutrição. Já em 2016, ela passou a trabalhar de forma digital. Especialista em nutrição oncológica, clínica e funcional, ela começou neste ano a ministrar cursos profissionalizantes e ensina receitas saudáveis através do Instagram. Em 2018, eu terminei o curso de nutrição, quis me especializar mais ainda na nutrição funcional. Então, desde lá, em 2020, veio a iniciativa de querer fazer cursos nessa área. Só que veio a pandemia. Com a pandemia, eu continuei fazendo só e as minhas vendas só pelo Instagram. Agora, em 2023, eu comecei a ministrar esses cursos e as fotos do Instagram, sou eu que tiro, sou eu que coloco. E com a vinda dos cursos nessa área, eu também tenho agora duas pessoas que me ajudam nessa parte digital, com os rios, com os vídeos. De acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, divulgada pelo IBGE, no Piauí, cerca de 14 mil pessoas trabalham por meio de plataformas de serviços digitais. A PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua do IBGE, que já é realizada desde 2012, ela resolveu trazer um módulo, a partir do ano passado, do quarto trimestre do ano passado, para a gente mensurar quantas pessoas, o percentual de pessoas envolvidas, né? Inclusive, para a gente descobrir também, desvendar como era que essas pessoas trabalhavam, qual era o perfil dessas pessoas que trabalhavam. E, nessa pesquisa, nós verificamos que boa parte das pessoas, aliás, desculpa, 1,83% das pessoas ocupadas no mercado de trabalho, do Piauí, estava trabalhando, prestando serviço em plataformas digitais e também no comércio eletrônico. A média brasileira, por exemplo, é de 2,43%. Nós temos um ponto percentual abaixo da média brasileira. Somos o terceiro menor percentual do país. E se a gente comparar, por exemplo, com o Rio de Janeiro, que tem 4,13% de pessoas trabalhando nessa área de comércio digital, a gente vê que o Piauí ainda tem um grande caminho à frente para se igualar, por exemplo, com estados como o Rio de Janeiro.